Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão O vídeo de hoje é o seguinte, eu venho aqui relatar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo E pra mostrar que nem sempre o que a gente planeja dá certo, entendeu? Então, às vezes não é no tempo da gente, sim no tempo de Deus, é assim que eu acredito Bom, vamos lá, senta que lá vem a história Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu estou prestes a ir para o Brasil Ver minha mãe, passear um pouco lá Era pra eu ter ido no passado, não deu esquema, não fui Entendeu? Então, vocês sabem que direto eu estou falando Ah, eu vou para o Brasil, vou para o Brasil, só não sei quando e tal Enfim, fomos para Okinawa no final de ano, passamos as férias lá Assim que nós voltamos de Okinawa, eu falei, vou meter o louco, vou para o Brasil Entendeu? Aí comecei a pesquisar os preços das passagens, fui nas agências Tal, achei assim a agência na qual eu fui comprar Peguei e meti o louco, fui lá, reservei a passagem, né? E falei, porra, agora está tudo certo, vou, né? Ia ser uma viagem curta, ia ser uma viagem de 13 dias apenas no Brasil, né? Assim, são uns dois dias de viagem para ir, mais uns dois dias para voltar Ah, então, mas assim, o planejamento que eu fiz era de ficar 13 dias no Brasil Fora o tempo de voo ali, de viagem, entendeu? Ia ser curtíssima, só para ir lá mesmo, ver a mãe e resolver umas paradas Né? Por que ficar pouco tempo, Rodela? Porque, velho, está muito corrido o meu trampo Está tendo muito porco, né? E eu não poderia deixar a galera muito na mão Esse é um dos motivos de eu ficar pouco tempo lá Enfim, ia ser isso Peguei, fui, comprei Faltando cinco dias para a viagem, tá? É... Aconteceu os imprevistos Pegou, né? Um monte de gente na minha fábrica pegou Corona Umas coisas assim de oito pessoas E está tendo muito porco, né? Agora E como é que faz? Oito pessoas com Corona E como é que eu vou viajar? E deixar o pessoal lá que ficou Com esse monte de porco para fazer Entendeu? Então, esse foi um dos motivos Na qual eu tive que desistir da passagem Né? Teve outros motivos aí também Mas, é... Não posso falar, né? Outras coisas que aconteceram Os imprevistos aí Enfim Faltando cinco dias, velho Eu tive que cancelar a passagem Entendeu? Tudo comprado, tudo certo Eu... Véi, assim Eu fui até No centro lá da minha cidade Onde eu moro Por quê? Porque você precisa Para viajar Você precisa ter o comprovante Das vacinas do Corona Né? Então, eu tive que ir lá no centro No Hokenjo Hokenjo é... É esse negócio que mexe Com as vacinas do Corona Entendeu? Quando você pega O danado Tem que ligar para os caras E coisa e tal Então, eles que dão Esse comprovante para você Inclusive, está até aqui O comprovante na minha mão Aqui, ó Tá? É... Tive que ir lá Porra, maior burocracia Assim, para pegar esse bagulho E aí, peguei o comprovante Para poder apresentar lá A hora que você vai viajar Você tem que apresentar isso aqui Senão você não viaja Entendeu? Então, estava tudo certo Véi, passagem comprada Estou aqui, ó Com o itinerário da passagem Aqui, ó Para não falar que eu estou mentindo Aqui, ó Itinerário, né? É... O voo ia sair daqui Cadê? Não, primeiro Deixa eu contar para vocês Como que ia ser a viagem, né? Só para vocês terem uma base Não sai mais voo No aeroporto aqui Que eu pego Perto da minha casa Não estou com o nome, né? É... Não tem mais voo Que sai daqui direto Para o Brasil Então, eu tenho que ir para Osaka Que fica uns 300 e poucos quilômetros Daqui de casa Ou ir para Tóquio Que fica uns 400 quilômetros de casa Para pegar esse voo, né? E aí, o que acontece? É... A agência Agência não A companhia aérea Que eu ia Ia ser a Emirates E a Emirates Ela disponibiliza um ônibus Que te leva Aqui da estação De trem Da minha cidade Até Osaka Já está incluído aí na passagem Esse ônibus Então, eu ia ter que pegar esse ônibus Está até aqui o horário, ó Ó, ônibus da Emirates Saída de Nagoya 15h30 Dia 23 de janeiro E chegada em Osaka 18h50 23 de janeiro Então, eu ia pegar esse ônibus E ir para Osaka, né? O voo estava marcado Para sair de Osaka 23h30 E chegar em Dubai 5h45 Do dia 24 de janeiro Aí, de Dubai Eu ia sair Às 9h05 24 de janeiro E ia chegar em Guarulhos Às 17h20 Dia 24 de janeiro Está tudo aqui, ó No itinerário Tá? Essa é a ida Certo? E aí, chegando em Guarulhos Eu ia pegar um carro E ia até Mirandópolis Mais 7h de carro Então, pensa Pensa numa viagem Cumprida Entendeu? E na volta Mesma coisa Na volta Eu ia sair de Guarulhos 1h25 Do dia 8 de fevereiro Né? Ia chegar em Dubai Dia 22 É... Ia chegar em Dubai Às 22h35 Oito de fevereiro De Dubai Eu ia sair 3h05 9 de fevereiro Ia chegar em Osaka Às 17h05 9 de fevereiro Né? E aí, pegaria O ônibus De Osaka Até aqui em Nagoya Ia chegar aqui em Nagoya Às 23h20 9 de fevereiro Então, basicamente Era esse o itinerário Né? Da ida e da volta Entendeu? Mas Não fui Né? Inclusive, estou gravando O vídeo hoje Que é dia 8 Esse exato momento Era pra eu estar lá Pra Dubai Entendeu? Se eu tivesse ido Mas não fui Então, eu estou aqui Gravando o vídeo pra vocês Enfim O que eu quero dizer com isso? Que Eu planejei Essa viagem Fui Comprei a passagem Entendeu? Paguei 256 E seis mil Ienes Nessa passagem Né? É... Convertam aí pra reais Pra ver quanto que dá Mas eu acredito que vai dar uns Sei lá Uns 10, 12 mil reais Mais ou menos isso Ia dar Entendeu? E aí, pra cancelar Né? Eu tive que... Tive não Eu perdi, né? Pra cancelar Eu perdi 60 mil ienes Entendeu? Mas assim Pelo menos Não perdi Todo o dinheiro Né? Perdi 60 mil Então Fazer o que? Né? Não tem jeito É melhor do que perder Os 250 Pelo menos Só perdeu 60 Tá bom Top Entendeu? Mas é isso Era pra eu ter ido Não fui Entendeu? E eu acredito que Às vezes Era um sinal Eu não tava com um pressentimento Bom pra ir Sabe? Eu não sei Alguma coisa Tava me dizendo Que Não tava me sentindo bem Mesmo Eu tava com um pressentimento Estranho Né? Antes de viajar Eu fiz até um caderno Né? Explicando pra minha mulher Onde que Onde que Paga as contas Qual banco Que debita Tal conta Entendeu? Eu fiz tudo Porque Quem paga tudo Sou eu Ela não sabe Aonde que Paga os bagulhos Nada Tudo eu que resolvo Então Eu fiz um caderninho Escrevi tudinho pra ela Assim ó Falei assim Se a casa acontecer uma coisa Eu nunca mais voltar Você sabe onde paga as contas Tudinho Pega o carro pra você As coisas tudo Entendeu? Quer dizer Eu não sei Eu tava com um pressentimento Bom pra viajar Tá ligado? Sei lá É assim Eu acho que Às vezes Foi um sinal Que não era pra eu ter ido Né? E Também Ficar só 13 dias Talvez é muito pouco 13 dias Não faz nada Né? Então Talvez Como eu fiz meio que No impulso assim Em cima da hora As coisas Né? Não era pra ter acontecido Essa viagem E aí Agora O que que aconteceu? Eu pensei comigo Já que eu não vou Viajar O que que eu vou fazer? Eu vou correr atrás Da cirurgia da hérnia Né? Então inclusive Hoje eu fui no hospital Já Passei pelo Clínico geral E ele me encaminhou Pra um especialista Né? Só terça-feira Que tinha horário Então daqui uma semana Mais ou menos Eu vou voltar no hospital Já Com um especialista Com um especialista de hérnia Provavelmente Ele vai Marcar a cirurgia Né? Então É basicamente É isso Eu não fui Pro Brasil Mas vou resolver A outra parte Que é da hérnia E aí assim Talvez depois Ali na minha recuperação Depois que eu operar Tudo Aí Eu vá pro Brasil Entendeu? Que eu pretendo Ficar dois meses parado Pra recuperar da hérnia Né? Da cirurgia Então talvez um mês Eu fico aqui Talvez no outro mês Eu vá pra lá Não sei Não é certeza Entendeu? Mas É Os planos são basicamente esses Né? E Que aconteceram Entendeu? E é isso galera Essa é a realidade Nem sempre É O que você planeja Dá certo de acontecer Né? E É isso Faz parte da vida Bola pra frente Entendeu? Então acredito que não era pra ser É Deus mandou um sinal Uns sinais aí Né? Pra gente tá cancelando A passagem E tudo E não fui E o que que sobrou? Sobrou os papel aqui Sobrou só os papel aqui Das passagens Itinerário Né? O comprovante da vacina Dos corona Esse comprovante de vacina Eu tenho que dar uma perguntada Ver se ele tem validade Ou não Entendeu? Se ele Se não tiver validade Daqui uns dois, três meses Se eu for pro Brasil Eu uso ele Senão tem que tirar o papel Dá uma perguntada Lá pras mulheres Entendeu? E É isso daí mesmo Enfim Esse foi o relato aqui Da vida Real Como ela é Entendeu? Se vocês querem acreditar Vocês acreditam, né? Porque Às vezes você acha que eu tô inventando história Que eu tô mentindo Entendeu? Mas aí é problema de quem acha isso Porque Os bagulho tá aqui Os bagulho tá tudo aqui Só sobrou os papel mesmo E não fui Não fui Né? E não era pra ser mesmo Entendeu? E quando for pra ser Vai ser Isso é fato Mas Aí você pode falar Ah, por que você não adiou a passagem? Dava pra eu ter adiado também a passagem Ao invés de cancelar Mas eu não gosto Porque eu não sei quando eu ia Entendeu? Eu não Não adianta eu adiar Porque eu não sabia quando Eu adiar pra quando Eu não sei Entendeu? Eu vou correr atrás da cirurgia da hernia primeiro Não sei o que vai virar Então É melhor ter cancelado aí Perdido 60 contos Depois eu compro de novo e marco E acredito que Se eu for daqui uns 2, 3 meses Vai tá mais barato a passagem Porque Tava caro Porque é janeiro e meio de férias Né? Por isso tava caro 250 conto Né? Mais barato Agora eu já vi anunciando aí Passagem por 180 em março Pra voar em março 180 mil Entendeu? Então Acredito que Se eu for É Lá pra abril Ou maio Talvez a passagem Eu vou pagar aí uns 170 180 Mais barato Que eu tinha pago aí nessa Tá aí em janeiro Tá ligado? E basicamente É isso aí que aconteceu Demorou? É isso O vídeo só pra Contar o relato Né? E comenta aí O que vocês acharam E tamo junto Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo É nóis E falou Tchau 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 Obrigado.